Desde Paraná você pode contar com a farmácia de manipulação Erva Doce oferecendo medicamentos na quantidade dosagem certa assim você não desperdiça medicamentos e ainda economiza esta semana a Erva Doce traz promoção especial em loção corporal de hidratação profunda hidratantes é aqui na farmácia Erva Doce esse clima verão intenso que a gente vai enfrentar de agora pra frente hidratar a pele é muito importante e essa loção corporal de hidratação aqui da Erva Doce ela vai estabelecer o equilíbrio hídrico de sua pele hidratando profundamente, não para por aí agora pra deixar a pele do seu corpo mais firme tem a loção firmadora com colágeno vem aqui pra Erva Doce e confira pra quem prefere hidratantes mais líquidos tem a opção também a solução de óleos hidratantes perfeita para usar na hora do banho não tenha dúvida a sua farmácia de manipulação em Jiparaná é a Erva Doce o endereço fica na Avenida Transcontinental o número 957, próximo ao Unimed o telefone é o 3421 0077 aqui na Erva Doce a farmacêutica vai estar te indicando os melhores medicamentos pra o seu tipo de corpo farmácia Erva Doce medicamentos manipulados exclusivos assim como você